Mesmo com chuva, amigos e familiares de João Zilli, morto em um acidente, e da namorada Samanta, foram ao local pedir justiça. É um sentimento que é sem explicação, não tem. A gente por fora está tentando se manter em pé, mas por dentro está totalmente destruído, porque foi uma fatalidade, foi uma coisa que a gente não esperava e foi um crime, assim, porque a pessoa que estava no volante estava totalmente alcoolisada e tirou a vida do meu irmão. É muita revolta, né? A gente pede justiça mesmo, que seja feita justiça com a pessoa que fez isso, porque para nós é um monstro, né? Acabou praticamente com a família, está todo mundo desolado essa semana aí, todo mundo na luta. Ela perdeu uma perna, mas está recuperando bem e ela tem esperança de que isso seja feita justiça. Reunidos no local do acidente, as pessoas levaram faixas e cartazes e depois rezaram o Pai Nosso. Os amigos e familiares da vítima pedem que seja instalada uma lombada na via. Além disso, também solicitam que haja mais fiscalização por parte da polícia, já que na localidade há apenas uma viatura da PM. Não precisa a gente voltar aqui e fazer uma manifestação pedindo, de fato, que coloquem lombadas. Eu acho que essa manifestação, uma vida que foi ceifada, juntável de 23 anos de idade, é aí para todos nós. Então, a visão de que há necessidade, sim, e nós precisamos dessa lombada aqui no local. João morreu no último dia 23, depois de colidir a motocicleta de frente com o carro. O motorista do automóvel estava embriagado. João ainda foi encaminhado para o hospital e teve uma das pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos. A namorada Samanta, que estava na carona, também precisou amputar uma perna. Ela está no hospital Nossa Senhora da Conceição e, segundo a família, apresenta um quadro clínico estável.